Sábado dia 10 de setembro às 19h no 14Biz Rio Branco receberá o show mais esperado do ano C-Cultura Break show com as bandas Hit & Die, Brutal Death, Governos e Death Silence Ingressos Solidários Zinger e mais ingressos bem em Rock Story A Cufraria, Arte Tatoo, Skate Shop, Distribuidora Leblon e Halley Music Realização Estúdio P e Jaci Neto Informações 999693444 Apoio Cultural Novo Acre, Governo Parceiro, Povo Empreendedor Apoio Cultural Novo Acre, Governo e Halley Music